Agora, essa indústria de demarcação da terra indígena não nasceu no Brasil, vem de fora para dentro. Ou seja, países importantes que concorrem com o Brasil na questão do agronegócio, por exemplo, têm interesse, via suas ONGs, trabalhar aqui no Brasil para que nós não consigamos evoluir. E fazem uma campanha negativa enorme contra o Brasil. Eu, quando estive na ONU em 2019, abri o discurso, como é tradição, o Brasil abre a Assembleia com o discurso do presidente e eu falei das verdades sobre a nossa região. Você pode ver, quando estive na Rússia agora, começo desse ano, conversei com o presidente Putin antes da invasão da Ucrânia por parte da Rússia, conversamos, uma coisa que interessa muito para a gente é a continuidade do fluxo do fornecimento de potássio para nós. E isso foi garantido. A gente espera que continue essa garantida para o bem dos nossos negócios aqui. Agora, por outro lado, como eu já disse, nós somos autossuficientes em todos os fertilizantes aqui no Brasil. O que nos falta é a possibilidade de poder explorar essas regiões. Agora, você pode ver que o Putin também foi tratado com ele, até na coletiva que ele deu para a imprensa logo que acabou a nossa reunião de quase três horas. E eu agradeci porque em dois momentos, por ocasião da discussão do clima no mundo, outros países como França, Reino Unido, Estados Unidos, eles querem relativizar a nossa soberania sobre a Amazônia. E o Putin, com seu poder de veto, disse que a Amazônia pertencia aos brasileiros e aquela discussão não prosseguiu. Ou seja, o pessoal lá de fora está de olho na região amazônica. É uma área enorme que é maior que uma Europa ocidental. E ali temos tudo lá, tudo que se possa imaginar. De biodiversidade, água potável, riquezas minerais, tudo. E o pessoal lá de fora está de olho aqui no Brasil. Se nós aqui relaxarmos, entrarmos no discurso do politicamente correto, nós temos tudo para perder a nossa soberania sobre a Amazônia. Então, o que são de ouro na Amazônia? Olha o que. Basicamente as riquezas minerais e seu potencial vegetal que é incalculável e inigualável no mundo todo. � lumina. Sang reimburse. N Mhm. Que suram! I-O 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 E